Oi galera, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo daquele joguinho pra vocês de sobreviver nas ilhas onde coisas acontecem. Eu tô em segundo lugar, galera, cadê? 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 Não, não apareceu, não é só o meu pod, mas eu ia mostrar pra vocês. Eu tava no pod em segundo lugar porque sobrou eu e mais três pessoas, até que uma menina veio e me matou com uma faca, galera. É, isso aí, eu vou comprar a espada, vai ter vingança. A Duda Manigrel, uma marmota, eu acho que ela gosta da Julia Manigrel e dos dois marmotas pra ser esse o nome dela. Mas ela chegou e me deu uma facada, gente. Que cruela. Nossa, olha, o Kraken pegou mais uma ilha ali, eu não vou pressar ele que tá pegando fogo. Vou pra próxima ilha aqui da frente. Gente, não, meteoro do vulcão pegou em mim, que ódio. Galera, eu vou pausar. Gente, vocês não imaginam o que eu acabei de achar. É perfeito, gente. Olha, eu vou levar vocês até lá pra vocês verem aqui, né, pra vocês verem uma coisa muito linda. Merecedora, que eu merecia ganhar mesmo. Se eu não ganhasse, eu ia ficar muito triste. Mas eu sabia que eu ia ganhar porque eu mereço isso. Olha aquilo ali. Olha. Olha, sou eu ali. Sou eu ali. Dá, 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 dá mais uma. Gente, olha, sou eu ali, galera. Ai, que fofo. Tá bom, galera. Voltando ao assunto interessante. Vamos lá. Voltando aqui, galera. Vamos pra partida, então. É, deixa eu dar um Klein. Ai. Vai começar. Nem deu tempo de eu dar Klein e nem Donnie. Ah, deu tempo de eu levantar, pelo menos. Ah, o que eu tô fazendo aqui? Essa é a pergunta que o cara se faz positivamente. Tá, eu não vou sair daqui, porque, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Mas depois eu vou passar pra aquela ilha ali. Tá, o Crazy e a Unicórnio morreram. Os nomes que ficam em laranja ali são todos os nomes que estão mortos. Com certeza alguém roubou meu pod lá, como eu dei pra vocês, como aquela partida. Não, na verdade a partida acabou porque todo mundo morreu. Então, eu continuo em segundo lugar. Aquela, quem tava em primeiro lá, tava em primeiro. E eu quero sobreviver muito. E eu odeio quando o vulcão de alguém me acerta. O vulcão de outro me acertou. Ele pegou a espada. Eu preciso de uma espada. Ah, sumiu. Ó, cara. Ó, eu não fiz nada pra você, então você não... Isso. Tá, vamos lá. Vim pra cá. Lá vai a água subir. Tá, mortos estão a Monkester Ball. O Osvaldo Batata. O Crazy 9 M9. E a Unicorn 6 Star. Tá, tá de boa. Eu vou passar pro lado de cá. Eu quero que caia aquele negócio japonês pra mim. Só pra eu pegar uma espada e... Não, mas se bem que a Duda, ela saiu. Né, galera? Não, tá aqui Duda Minigrel. Aquela menina que me empurrou no... Que me... Não. Na verdade, a menina... A menina que me matou na facada sem eu ter feito nada pra ela. Chama a Duda Minigrel. E então vai ter vingança. Ela achou que eu ia deixar por barato? Vou deixar por barato, sim. Oi, amigo. Tudo bem? Joaquim? Bim. A Duda Minigrel morreu. O Santiago José e o Cauã 4G5. E o polvo errou ali no lugar. Não tinha ilha pra onde ele foi. Eu vou pra essa ilha aqui atrás. Não, vou pra essa aqui. Essa aqui. Eu não vou ficar perto de um monte de pessoas. Porque muitas vezes o Kraken... O jogo faz o Kraken ir lá onde tem um monte de pessoas. Nossa, boa ideia. Bom lugar. Só muda aqui se... Oh, bem atrás de mim. Vocês viram isso? Tá, eu fui pra outra ilha. O teleporte me mandou... Uma ilha... Ai, meu Deus. O cara correndo atrás da mocinha ali. Vai, vem agora correr atrás de alguém. Agora você não vem, né? É, bem do esperto você. Ai. A menina pegou um teleporte. Não tem problema. O Kraken pegou uma ilha aqui pertinho de mim, né? Então eu vou sair daqui. Porque provavelmente... Pode ser que essa seja a próxima. Eu vou ficar... Aqui, ó. Ah, não. Eu fui na ilha... Nesse tipo de ilha. Não, de novo, vulcão dos outros. O que que eu tenho a ver com o vulcão dos outros? Uh, só tinha eu na partida. Eu fiquei em segundo novamente, galera. Fiquei em segundo. Só tinha eu e mais uma menina, eu acho, na partida. Pra mim ter ficado em segundo. Tinha só eu e uma menina. Eu continuo ali no pod, né, galera? Como segunda. Eu quero manter minha posição nesse pod, tá? Nesse serve. Claro. Porque cada serve muda. Tá. Acordei. Nossa, tem um cara sem camisa na praia. Olha, tinha a Monkey, né? E agora tem o Monkey. Lá, ó. É Monkey 2, não sei o quê. Deve ser parente. Deve ser amigo. Tá, o Thiago Tutoriais e o Osvaldo Batatas já se foram. O Chey Love Me também. O Rafael, o Rafa... Não, a Rafaela DDF, eu acho que é... Duda, dedo... Sei lá. É alguma coisa. Moço, você seja bonzinho comigo. Olha a sua cara. Olha a cara desse moço. Tá me encarando? Você tá tirando com a minha cara, rapaz? Ops. Nossa, eu vou ter que correr pra ele de lá. Porque ali tá com um bagulhinho. Eu vou sair de perto desse cara. Sai! Subi. Aquela ilha se quebrou. Tá, tá eu e a menininha e mais um menininho aqui. Então se for pra morrer, vai acabar a partida. Se eu morrer, acaba a partida. Porque tá nós três aqui. É, acho que nada aconteceu. Kraken não veio... Ah, fez um... Uma coisa ali, né? O Kraken não veio atrás de ninguém. Tá, eu vou correr pra lá. Tá, a Duda... A Duda Mine Girl acabou de morrer. O Santiago José morreu. O Jô 2345 morreu também. O Vitor VSB 73 ainda tá na partida. Pensei que ele tinha morrido. Mas todos que estão com o nome vermelho já morreram. Aí, principalmente aquele menino... Ah, o menino tá ali. Eu vou continuar aqui nessa ilha. Eu vou ficar aqui. Se eu morrer, o menino morre junto. E daí, vai sobrar só a menina. Se sobrar só a menina, eu fico em segundo e o menino em terceiro. Ou o menino em terceiro e eu em segundo. Porque só tem nós três. Não, menino. Não, menino. Não faça isso. Menino, não faça isso. Não faça isso. O que eu fiz pra você? O que eu fiz pra você? Chato. Tá bom, galera. Mais um vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Vai cancelando.